Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, tá bom? Aproveita aí para já marcar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado, ok? Vamos para o vídeo então. Pessoal, eu estou aqui, eu recebi somente a placa, tá? A placa e o conector DC Jack. Falou o seguinte, Rodrigo, eu preciso só que você faça a instalação, tá? Está aí o DC Jack, já está aí a placa, já vou te mandar desmontado. Então é só você fixar para mim aí. Só que tem um detalhe, arrancou o pad aí, tá? E justamente, pessoal, o pad do positivo que arrancou, ó. Então o pad do positivo, ele foi arrancado. Confesso que ele estava arrancado somente até aqui, tá? E foi eu que fiz o corte aqui e retirei, tá? Aqui eu tenho duas PL, eu já uni as duas aqui. E eu confesso também que eu já tinha feito, depois quando chegou para mim, eu só eu simplesmente fiz a solda dele aqui, liguei o fio aqui, normal. Na verdade eu fiz um jumper, tá? Do conector, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ver se está pegando aí. Está vendo? Eu fiz um jumper aqui, então só encaixar aqui e aí colocaria esse fio aqui e está tudo certo, né? Porém, pessoal, quando eu fiz isso, por sorte eu tenho a fonte de bancada, né? Que eu nunca começo já lá no 19 volts. Eu comecei a subir lentamente a fonte de bancada. Com 3 volts já deu um consumo de mais de 1 ampere, tá? E começou já a sair fumaça aqui nessa região. Eu achei estranho, fiz a retirada de novo do conector, né? Para eu poder analisar o que estava acontecendo, né? Então foi até por isso que eu arranquei aqui, ó. Essa parte que eu achei que talvez estava dando um contato em alguma parte GND, né? Mas não era não. E eu acabei de descobrir aqui. Eu confesso que eu nunca tinha pegado um defeito assim, tá? Vou mostrar para vocês aí, tá? Vocês vão... Vou colocar aqui o multímetro na escala de continuidade, ok? Então vocês estão vendo aí, né? O local aí aonde deveria ir o pino positivo. Esse aqui seria o pino positivo. E o resto é tudo GND. Vocês conseguem ver que aqui, ó... Aqui, ó... Eu tenho um pad único, tá vendo? Então eles estão todos interligados, tá? E de cá também eu tenho um pad que não dá contato aqui. Ele vem para cá, tá? Também GND, ok? Aqui já pega até o outro conector. Então o que acontece, pessoal? Esse pad aqui, ó... Ele é esse aqui. É o positivo aqui, ó... E ele vai embora para cá, ok? E aí o que aconteceu? Eu pensei... Pô, não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Não tem. Do outro lado, tá? Não preciso se preocupar com o outro lado. Já olhei. Não tem nada a ver também do outro lado. Mas olha só o que foi que eu descobri aqui, tá? Vou colocar aqui o meu multímetro, então, na escala de continuidade, tá? Aterrei a minha ponta vermelha. Acabou sendo a ponta vermelha. Tudo bem. Escala de continuidade não tem lado, tá? Outro dia teve um técnico aqui e falou para mim que tinha. Não tem lado. Continuidade é continuidade, ok? E aqui, ó... Essa parte aqui, que é a parte positiva, ela não está bipando, ok? Então, aqui eu não tenho, né? Nada, né? Já está sem nenhum pad. Mas olha só o que acontece se eu simplesmente passar aqui, ó... A minha ponta por dentro do buraco e encostar. Vocês vão ver. Bipou. Ok? Aí você vai falar... Porra, Rodrigo, é alguma coisa do outro lado. Eu vou mostrar para vocês que não é, tá? E vou explicar o que está acontecendo. Vou mostrar para vocês aí que não é. Deixa eu colocar aqui de uma forma que eu não tenho aqui. Que mexer em nada aqui. Cadê ele? Está aqui. Olha só como é que está do lado daí. Ok? Ele está assim. E eu não estou, pessoal, encostando. Talvez você pense que na hora que eu passei o multímetro aqui, ó... Eu encostei aqui, tá? Não. Não estou encostando aqui, tá? Olha só. Eu vou passar aqui de novo, ó... Ó, já está dando continuidade de novo. Sabe o que acontece, pessoal? A placa, ela é feita por camadas. Ela tem mais de uma camada, tá bom? E aqui, ó... Dentro, então, desse buraco aqui... Aqui em cima seria o GND. Na verdade, do outro lado da placa, tá? Seria o GND, aonde eu arranquei lá. O GND não, desculpa. O positivo, tá? E aqui, ó... Tem uma camada negativa. Uma camada GND. Que é mais... Eu acho que é esse pontinho aqui. Deixa eu... É ele mesmo, ó. Então, esse pontinho aqui, ó... Ele é GND. Na hora que eu coloquei o conector, né... Deixa eu voltar a placa pro jeito que estava antes. Que pra mim é melhor. Olha isso. Tá aí, né? Beleza. Então, tá. Na hora que eu coloquei o conector aqui, bonitinho... Do outro lado do conector, vocês vão ver que ele tem uns pininhos, tá? Uns pininhos que descem dentro do buraco. Aqui é normal, né? Eles passam pelo buraco pra você fazer a solda do outro lado, tá? Então, aqui, ó... Tem esse, esse... E esse daqui eu acabei de cortar ele, pra ele não encostar lá naquele local. Ok? Então, foi assim que eu arrumei uma solução, tá bom? Então, aqui, ó... Tá vendo aqui? Essa parte aqui entra dentro do buraco. O problema é que se entrar agora dentro deste buraco aqui, né... Que seria esse daqui... Se ele entrar aqui, ele vai tocar na parte GND e aí ele vai fechar o curto. E é exatamente por esse motivo que ele não estava... Que ele estava fechando o curto e saindo fumaça, tá? Aqui. Então, eu acredito que quando me mandaram... Provavelmente a pessoa até tentou fazer, né... Um jumper ou alguma coisa... Mas viu que não estava funcionando, né... Pensou... O que que está acontecendo? Então, tá aí. Era isso aí que estava acontecendo. Ok? Então, aqui, eu já cortei. Basta agora eu colocar ele aqui, tá? E fazer a solda. E antes mesmo de soldar, eu já fiz o teste aqui... É... Pra poder ver se na hora que eu baixar aqui, ó... Ó... Tá firme. O máximo que eu vou fazer é isso aqui, tá? Então, se na hora que baixar... Se ele vai dar continuidade. Ó... Do lado de cá ele vai dar continuidade, ó... Aqui também ele tem que dar continuidade. Aqui também ele tem que dar continuidade. Mas aqui ele não pode dar continuidade. E ele não está dando. Por mais que eu pressione... Tá bom? Ele está cortado, o pino. Então, ele não vai dar continuidade. Está resolvido. Só agora pegar o ferro de solda... Fazer a solda aqui... E do outro lado. E está resolvido. Ok? Achei interessante estar passando isso pra vocês. Porque realmente eu nunca tinha pegado nada parecido. Nada, nada, nada. E está aí. Acabou aparecendo aqui na bancada. Se você gostou aí, deixa o like. Tá bom? Mas não se esqueça também de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Marca o sininho. Pra que toda vez que sair um novo vídeo... Você seja notificado. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.